Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Queridas irmãs, queridos irmãos Aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do nosso Evangelho segundo o Espiritismo para mais um programa Culto Cristão no Ar Participando hoje conosco, nossos pais Eni e Lidienio Esse que vos fala, João Menezes E Jane Chantle, participante também do programa Em Defesa da Vida Vamos à leitura da página para ambientar os nossos corações Do livro Jornada de Amor Mediunidade de Júlio César Grande Ribeiro E Maria de Lourdes Cordeiro Silva A mensagem Em favor do amanhã Contempla a criança que te alegra o presente Qual se ouvisses o futuro rogando-te auxílio indispensável Junto da infância, Deus nos concede oportunidade de trabalhar e servir Educar e construir Não te omitas Pretestando insegurança Nem te ausentes Alegando falta de tempo Na criança Eis o amanhã Espelhando o teu hoje Toda colheita Pede semeadura antecipada Toda lavra exige perseverança no esforço Toda construção impõe sacrifício e suor Se semeias amor nos caminhos da infância Prepararás, por certo Perspectivas de paz ao futuro da humanidade Se trabalhas o íntimo da criança Estimulando-lhe os valores morais Naturalmente Investes no homem do porvir Evangelizado e saudável Se constrói na alma infantil Um pouso de equilíbrio e fé É certo Que contribuis Para o amanhã Do mundo iluminado E belo Apressa-te nos desvelos Junto à criança Reconhecendo que no coração infantil Crescerão jardins de paz Ou cipuais de guerra Pântanos de infortúnio Ou campos de felicidade Consoante teus estímulos de agora Educa a criança Para redimir o mundo Oferta tua experiência As estradas incertas da criança Pequenina e frágil Carente de apoio e direção Não esperes vastos recursos Nos bolsos Ou disponibilidade Descompromissada em tuas horas Principia Doando Bagatelas de sorriso e atenção Diálogo E carinho E o tempo Enriquecer-te A De estímulo e experiência Segurança E diretriz Há crianças Que são tuas Pelos elos da consanguinidade E há crianças Que são tuas Pelos vínculos Do passado Ame-as Indistintamente E Educando-as Para o bem Estejas convicto De que o amanhã Feliz Virá a trazer-te Aos passos A terra Transformada Num mundo Acolhedor E sereno Sob as graças De Deus Fenelon Barbosa E no capítulo oitavo Item 4 O trechinho Diz o seguinte Durante o tempo Em que seus Instintos Se conservam Amodorrados Ele é mais maleável E por isso mesmo Mais acessível As impressões Capazes De lhe modificarem A natureza E de fazê-lo Progredir O que torna Mais fácil A tarefa Que incumbe Aos pais Nesse momento Senhor Aqui estamos reunidos No nosso programa Culto Cristal no ar Levando O nosso coração O nosso desejo De paz E de esperança Para que o mundo Senhor Volte a ser O que era Abençoa-nos Senhor Dá-nos a tua Mão amiga Ajuda-nos A incentivar A nossa esperança Que tudo irá passar Senhor Sabemos Sabemos Jesus Que estamos Na caminho Do fim Principalmente Eu e o Ligênio Com a nossa Idade Avançada Mas que os jovens Tenham esperança E que cumpram O dever O dever De obedecer A situação Tão difícil Que estamos Passando Que esses jovens Senhor Possam Se cuidar Para conseguir Chegar Pelo menos A nossa Idade Que Deus Abençoe A tudo E a todos A todos os Corações Que estão Trancados Dentro de casa Senhor Sem esperança De poderem Sair A rua Mas que a tua misericórdia Se faça Hoje e sempre E que a humanidade Inteira Que Ismael E Bezerra de Menezes Possam estar Na cúpula espiritual Orientando o Brasil Para que ele seja Realmente O coração Do mundo A pátria Do evangelho Que Deus Abençoe A tudo E a todos Que passam Nesse momento Por muitas Tristezas Por perda De seus Entes Familiares E que na Doutrina espírita Possam Encontrar Consolação Para as suas Despedidas Dos seus Queridos Tão bruscamente E assim Em nome de Tudo bem Abençoe Aqueles que estão Longe de suas Casas Senhor Em situações De emprego Abençoe Aqueles que Têm que sair Para trabalhar Enfim Dá-nos a tua Proteção Hoje e sempre Que assim seja Então nós vamos Ler aqui Iniciando Hoje O capítulo Oitavo De o evangelho Segundo o espiritismo Que tem como Título Bem-aventurados Que tem Puro coração Que é Uma das Bem-aventuranças Divulgadas por Jesus No sermão Do monte E O subtítulo Do assunto De hoje É Simplicidade Pureza De coração Então diz aqui Mateus E seu evangelho Bem-aventurados Que tem Puro coração Porque verão A Deus E o outro texto Também de Mateus Que diz Apresentando-lhe Apresentando-lhe então Algumas crianças Afim de que ele As tocasse E como seus discípulos Afastaram Com palavras Áspera Os que lhes Aproximavam Jesus Vendo isso Zangou-se E lhes disse Deixai que venham Minhas criancinhas E não As impeçais Porquanto O reino dos céus É para Os que Se lhes assemelham Digo-vos Em verdade Que aquele Que não receber O reino de Deus Como uma criança Nele não entrará E depois Deais abençoar Impondo-lhes As mãos Então esse texto De Mateus É bastante interessante Porque Primeiro A comparação Que Jesus faz Entre O proceder De uma criança E A pureza De coração Que é uma virtude Que deve ser Conquistada Por todos nós Mas o que é interessante Aqui é o final Porque Que Jesus Se aproxima Das crianças Ou desde Que elas se aproximassem Dele E impõe as mãos Jesus então Pacificou Aquelas crianças Com Seu magnetismo Altamente Superior E continua então Agora O comentário De Allan Kardec A pureza De coração É inseparável Da simplicidade Da humildade Exclui Exclui toda a ideia De egoísmo E de orgulho Por isso É que Jesus Tomou a infância Como emblema Desta pureza Do mesmo modo Que a tomou Como da humildade Poderia parecer Eles poderiam Oferecer o tipo Da verdadeira pureza É exata A comparação Porém Do ponto de vista Da vida Presente Porquanto A criancinha Não havendo Podido Ainda Manifestar Nenhuma tendência Mas hoje em dia Mas hoje em dia Nós vemos Que os pais Estão distraídos Das suas missões E no entanto Não tem educado Seus filhos E dando a eles A verdadeira pureza Aquilo que vai dar Condição Para seu espírito Conseguir Uma Conquistar Uma situação Espiritual Maior Então nós vemos Aí que Muitos pais Têm falhado Na atual Situação E estão distantes Daquilo que Kardec Veio pronunciando Que os espíritos Vêm pronunciando Sobre a questão Da criança A pureza Do coração Essa pureza Está muito difícil Na época de hoje Encontrarmos Porque realmente Os pais Têm descuidado Dos ensinos Valiosos De Jesus Para que essa alma Consiga ser Uma alma grande Uma alma Preparada Para a situação No futuro Esquecendo Que esses espíritos Que aí estão Muitos esqueceram Do passado E estão fazendo Aberrações Com relação A situação atual E é importante A gente ressaltar A beleza Do processo Reencarnatório Para auxiliar O espírito No progresso Porque quando nós Viemos Para uma nova existência Nós Esquecemos Temporariamente A nossa bagagem Os nossos Erros e acertos Do passado E naqueles primeiros Anos De infância A gente calcula Mais ou menos Sete anos O espírito É muito mais Maleável A educação Dos pais Então Cabe aí também A importância Realmente Dessa educação Dos pais Para pegar Esse espírito Que tem essa pureza Do coração Porque ele vem Com o esquecimento Do passado E a facilidade De adquirir Coisas novas E assim Com o exemplo Dos pais O bom exemplo Vir a ser Reencaminhado No caminho E indo bem Então essa é a importância Do processo Reencarnatório E do esquecimento Do passado Que muitas pessoas Não entendem direito Nesse Nós vivemos Tantas vidas Porque nós não Lembramos É justamente Para que a gente Tenha oportunidade De aprender Coisas novas Porque se a gente Reencarna toda vez Sabendo tudo Que a gente já sabe O orgulho Vai falar mais alto E não vai deixar Que esse Nosso coração Esteja puro Ou seja Esteja aberto A esse conhecimento novo A esses exemplos A evangelização A importância Dos pais Colocarem As crianças Numa aula De moral Evangelica Ou de qualquer religião Que seja A dos pais De preferência Mas que não deixe De colocar Se nós levamos O filho à escola Se nós levamos O filho ao hospital Quando precisamos Porque não levamos Sempre Também Ao templo religioso Deixamos que ele Fique adulto Para decidir Que religião vai seguir Se ele não tiver parâmetros Ele não vai escolher Nenhuma Porque ele não foi Encaminhado Então a importância Dos pais Nesse processo De conduzir o filho No caminho do bem E apresentar Jesus Para essa criança Que vem às nossas mãos Hoje em dia Os lábios estão Tão distanciados Dessa situação De educação religiosa Poucas as instituições Têm esse objetivo Então nós temos Que realmente Lembrar Que a oportunidade Que nós temos Que dar ao nosso filho É de crescimento espiritual E não de crescimento material É E aí eu lembro Aqui as palavras finais De Fênor Barbosa Na mensagem Que a Jane leu No início Do programa Há crianças Que são tuas Pelos laços Contanguíneos E há crianças Que são tuas Pelos vínculos Do passado Ame-as Indistintamente E Educando-as Para o bem Porque não é só educar Educar para o bem Estarás convicto De que o amanhã O amanhã feliz Virá trazer-te Aos passos A terra Transformada Num mundo Acolhedor e sereno Sob as graças De Deus Muito bonita Essa mensagem Então a gente vê A gente vê que realmente A necessidade Da gente educar Não só Dos nossos filhos Por isso a necessidade Do chinelo divino No momento Que estamos passando Porque é preciso Colocar essas almas E um arregaço Acolhedor de Jesus E portanto É importante A gente lembrar Esse dever Dos adultos Porque muitas vezes A pessoa adulta Vê uma criança Fazendo algo Que não é conveniente E é incapaz De chegar lá Mas não é Ralhar Não é correr Com a criança É afagar Primeiramente Para que ela Se tente Acolhida E depois Corrigir É corrigir Amando Através do amor Porque Muitas vezes Aquela criança Comece aquilo Porque vê os pais Fazendo Então é preciso Que alguém Faça esse trabalho Que os pais Como a Elie lembrou Estão aí Completamente distraídos E não cumprem Com a sua visão Nós estamos lembrados Também De que hoje em dia É muito comum Ver até os pais Levarem os filhos Para o botequim Molhar a chupeta Da criança Na cerveja E dar para a criança Provar Amanhã ele se transforma Em um alcoólatra E não sabe porquê Porque ele Que induziu a criança Naquela situação Ele continua então Alain Kardec Dizendo o seguinte Aliás Faz necessário Que a atividade Do príncipe Inteligente Seja Proporcionada A fraqueza Do corpo Que não poderia Resistir A uma atividade Muito grande Do espírito Como se verifica Dos indivíduos Grandemente Precoces Que são Realidades Que são Realidades Que são chamadas Precoces Essa é a razão Porque ao aproximar-lhe Da encarnação O espírito Entra em Perturbação E perde Pouco a pouco A consciência De si mesmo É o chamado Preparo para o esquecimento Do passado Seria extremamente Negativo Ruim Para nós Se a gente lembrasse Tudo o que fizemos De errado Na encarnação Passada Seria um peso Para nós E aí não sabe Por que estão sofrendo Agora Exatamente Aí continua aqui Ficando por certo Tempo Numa espécie De sono Durante a qual Todas as suas faculdades Permanecem Em estado latente É necessário Esse estado De transição Para que o espírito Tenha Um novo ponto De partida E para que esqueça Em sua nova existência Tudo aquilo Que o possa Entravar Sobre ele No entanto Que é sobre ele O espírito No entanto Reage o passado Renasce Para a vida Maior Mais forte Moral E intelectualmente Sustentado E secundado Pela intuição Que conserva Da experiência Adquirida Então a gente Observa que Mesmo que a gente Tenha esse processo De esquecimento Do passado As intuições Virão E aí o espírito Vai se reformando E aos poucos Crescendo espiritualmente Os pais Têm sempre Que ser o exemplo Para todas as situações Não só sobre O alcoolismo Mas sobre o fumo Sobre os tóxicos Tudo isso O pai Tem sempre Influência Muito grande Na vida dos filhos E é preciso Que estejamos Bem Com a mente Apoçada Para a gente Poder Realmente Fornecer A gente Fornecer aos nossos filhos Substâncias Para que no futuro Ele seja um grande homem E aquele ditado Que era muito usado Antigamente Hoje a própria criança Não aceita mais Que é Faço o que eu digo Mas não faço O que eu faço Nenhuma criança Hoje aceita Essa desculpa Ela quer que os pais Façam Aquilo que dizem Ou dizem Aquilo que façam Importante ressaltar também Que a educação Das crianças Não começa No momento Que ela nasce Ela começa No ventre da mãe ainda Porque desde o momento Da concepção Nós sabemos Que aquele espírito Reencarnante Já está ligado Ao corpo em formação Já existe aquele espírito Ali Ligado E às vezes Muito antes A união Com os pais Ela começa antes Começa a ser planejada Na espiritualidade Mas durante todo O processo gestacional Aquele espírito Já está ali Ele está Passando pelo seu processo De esquecimento Do passado Como foi falado E já está Suscetível A educação Então a educação Não começa no berço Ela começa no ventre E eu até Vou mais longe Não sou eu Que vou É Santo Agostinho Quando no capítulo 11 Do evangelho Item 9 Ele fala Comparo o trabalho Dos pais A um trabalho De um bom labrador Então o bom labrador Ele prepara a terra Antes de colocar A semente Então o casal Deve preparar O lar Tornando o ambiente Agradável Acolhedor Para receber Esse espírito Que eles planejam Ou que de alguma forma Venha a se aproximar Do casal Então nós estamos chegando Ao final do nosso estudo E para encerrar Daí ele vai ler A poesia Que sempre é A parte final Do nosso programa Antes da prece E o Lidiane escreveu Sobre a pureza do coração Serão bem-aventurados Os que têm puro coração E Jesus de Nazaré É esta bela lição Como grande educador Com autoridade Zego Utilizou a criança Da pureza Modelo Mesmo nela Encarnado Um espírito Bem culto A criança Não tem A malícia Do adulto A pureza De coração É igual A humildade Virtude Inseparável Da simplicidade Seu egoísmo E orgulho São chagas Da humanidade A pureza do coração É lição De humildade Tenha puro coração Em todos Os aços seus Somente assim Poderás Entrar no reino De Deus Graças a Jesus Divina Amorado Mestre Estamos encerrando Este programa Primeiramente Para te agradecer A oportunidade De levar A mensagem Do Evangelho A todos os lares Conosco Sintonizados Que todos Se sintam Abençoados Agraciados Pelo teu amor Principalmente Os infernos Pacifica E magnetiza Senhor As águas Que essas pessoas Irão utilizar Para o seu bem-estar E para que tenham Um final de noite Feliz E tranquilo Obrigado Senhor Despede-nos A tua paz E que essa mesma paz Se espalhe por toda a humanidade Hoje e sempre Um dia Eu sei O mundo Há de sentir Que assim Não pode ser Sem amor E sem paz Cantar Sorrir Pensar Um mundo bom É ser Uma criancinha É brincar De ser feliz Deixar E virar Minhas Criancinhas Porque Delas É o reino Dos céus Deixar E virar Minhas Criancinhas Porque Delas Eu Rir Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau